Nessa quarta-feira, 5 de julho, o São Paulo recebe o Palmeiras, lá no Morumbi, às 7h30 da noite, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida vai ter transmissão exclusiva do Amazon Prime, mas você também pode acompanhar tudo pelo placar UOL. Para chegar às quartas, o Palmeiras eliminou o Fortaleza, enquanto o São Paulo passou pelo esporte. Além da vaga para a semifinal, quem avançar vai receber mais 9 milhões de premiações da CBF. Agora vamos para as prováveis escalações das duas equipes. Derival Júnior deve escalar Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista na defesa, Nestor, Gabriel Neves, Pablo Maia e Wellington Rato no meio, Luciano e Juan no ataque. O Tricolor não vai poder contar com Caleri, o artilheiro da equipe, por conta de uma lesão na lombar. Abel Ferreira deve ir com o Everton no gol, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piqueires na defesa, Gabriel Menino, Richard Rios ou Naves e Rafael Veiga no meio, Bruno Tabata, Dudu e Hendrick. O Rony se machucou no último jogo e não deve enfrentar o São Paulo. Agora de desfalque certo que o Palmeiras vai ter, é o José Rafael, que tem uma lesão no joelho, e o Arturo, que já jogou a Copa do Brasil pelo Bragantino, então não pode atuar pelo Verdão. A arbitragem do confronto, que vai ficar bastante pressionada por conta dos últimos acontecimentos, vai ficar por conta de Braulio da Silva Machado. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Copa do Brasil e no mundo do futebol, é só acompanhar os nossos programas aqui no canal do Allsport. De segunda a sexta-feira nós temos às 11 horas da manhã o de primeira, e às 6 horas da tarde o fim de papo. E aí, qual você acha que vai ser o placar do clássico? Comenta aqui embaixo para a gente saber. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal do Allsport. Qual?